Até o dia 28 de julho, o eleitor de Riacima não vai precisar se deslocar até Nova Lima para realizar o cadastro biométrico. Isso porque o Tribunal Regional Eleitoral disponibilizou uma unidade móvel para atender a população. Riacima tem por volta de 8 mil eleitores e até o momento somente 1.200 participaram da revisão biométrica. Então houve essa parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral, a Prefeitura de Riacima e o Condomínio Canto das Águas para biometrizar um número maior de eleitores o mais rapidamente possível. Desde o dia 20 de julho, o ônibus do TRE está localizado na rua Aninha Marçal, no centro, ao lado do Hospital Pedro Gianetti, para a população realizar o procedimento obrigatório. E até o momento, a procura da comunidade tem sido grande. É muito bom, é importante porque não precisa sair daqui para ir para Nova Lima. Só o transtorno que tem da população sair daqui e ter que perder um dia de serviço para tirar esse título, é muito bom para a população. Apesar de muita gente não vai conseguir, vai ter que ir para Nova Lima mesmo, mas facilitou bastante para quem mora aqui em Riacima, entendeu? Eu tenho 67 anos. Aí muita gente falou, não, mas não precisa. Mas eu falei assim, mas eu vou fazer, porque daqui um dia eu não der certo e eu ter que voltar. Aqui está ficando bem movimentado, são mais ou menos 250 atendimentos por dia que estão sendo feitos. Tem muita gente para ser atendida ainda. Aí a gente pede para comparecer com identidade e o comprovante de endereço mais recente, de três meses para cá. E são distribuídas 200 senhas por dia e depois a gente fica com uma lista de espera. E o nosso atendimento aqui é de 10 da manhã até 6 da tarde. O prazo final para os eleitores rioassimenses realizarem a biometria é 17 de dezembro deste ano. Para aqueles que não comparecerem à unidade móvel até o dia 28 de julho, a alternativa é ir para Nova Lima. Quem não comparecer à unidade móvel e for eleitor de Riacima, deve procurar o cartório eleitoral de Nova Lima, que agora está funcionando na Avenida Rio Branco, número 34, trazendo carteira de identidade e comprovante de residência e de preferência agendando o seu atendimento através do telefone 148 ou pelo site do TRE-MG. Vale lembrar também que para os eleitores de Nova Lima, o prazo final para o recadastramento biométrico é até 21 de fevereiro de 2020. Já para raposos, a data limite é 10 de outubro deste ano. Quem não regularizar a situação dentro do prazo, terá o título de eleitor cancelado.